Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, para você que não me conhece ainda, eu queria muito que você me conhecesse, então acompanhe esse canal, se inscreva, vá ver aí as outras postagens que a gente fez, tá bom? Gostaria muito que você estivesse aqui com a gente sempre, convido você a se inscrever, a curtir, compartilhar se você gosta de conteúdos de decoração, de reforma e também de muito perrengue às vezes na hora de fazer as coisas, né? Para fazer economia, para aproveitar coisas, a gente faz isso tudo por aqui nesse canal. Para você que já me acompanha há bastante tempo, muito obrigada por estar mais uma vez por aqui e a gente já tem um papo longo, já faz tempo, você já está sabendo que eu estou em fase de mudança, inclusive hoje eu não tenho cenário, tá gente? A única parte da casa que eu não desmontei ainda para mudar foi a cozinha, porque a gente está usando, então tem umas coisas aqui que eu já comecei a encaixotar na cozinha, mas a maioria não, o resto da casa está todo desmontado, está uma bagunça, então estou sem cenário para falar com vocês. Bom, o vídeo de hoje é inédito para mim, tá? Eu nunca fiz esse tipo de vídeo e eu sempre quis fazer, inclusive eu pretendo, assim que eu me mudar para o novo endereço, fazer uma caixa postal para recebidos, para receber as coisas que o pessoal gostaria de me enviar, porque como eu estou em fase de mudança, como compensava eu fazer isso agora, também tem um custo para você ter uma caixa postal, né? A coisa está bem embolada, então depois que eu me mudar eu vou fazer uma caixa postal e vou ficar muito contente de receber as coisinhas que o pessoal envia, os seus trabalhos, as suas coisas, vou adorar, tá bom? Inclusive, lógico, se você quiser mandar aí da sua marca para a gente divulgar aqui e ver o seu produto como é bacana, também acho bacana. O vídeo de comprinhas eu nunca fiz, até porque faz muito tempo que eu não faço comprinhas, mas eu fiz comprinhas para casa nova porque tem muita coisa lá que eu estou precisando, tem muita coisa que eu tinha vontade e eu não comprei nem um décimo do que eu gostaria, né? Porque tem que devagar com esse negócio. A gente teve que investir muito em móveis, que eu já comentei para vocês que acompanham aqui o canal, que eu não tinha móvel nenhum, porque os móveis aqui dessa casa que eu moro, alugada, são da casa, né? Inclusive essa cozinha aqui que é planejada aqui, os armários dos quartos, tudo é da casa. Então eu não tinha armários para cozinha, eu não tinha armários para os quartos, eu não tinha nem o painel de TV, porque a daqui também é da casa. Só que também não deu para comprar tudo ainda, então vamos com calma, a casa vai ser montada aos poucos e essa montagem, essa decoração, muita coisa que eu quero fazer na casa, vocês vão acompanhar. Mas, para não enrolar mais, vou falar sobre algumas comprinhas que eu fiz, que são bem singelas, gente, são bem humildes, mas são coisinhas que eu queria ter na casa ou que eu estava precisando, enfim. Eu vou começar com um que eu já até estou usando, porque eu tinha aqui já uma luva, isso aqui é um kit luva e pegador, eu já até tirei aqui do pacotinho, custou R$29,99, tá gente? Comprei na Avon e vou falar para vocês onde eu comprei, não estou ganhando nada por isso, porque eu tinha uma luva dessas de forno, eu gosto muito de fazer coisa no forno, fazer bolo, fazer torta, fazer empadão, um monte de coisa, né? E eu não gosto de queimar a mão, ninguém gosta. E a luva que eu tinha, ela já tinha mais de 10 anos, uns 12 anos que eu comprei, comprei fora do Brasil, muito, muito tempo atrás, quando eu consegui viajar para fora do Brasil, eu amava aquela luva, me deu uma dó no coração de dar fim nela, mas ela estava, não tinha mais como tirar as gorduras dela, ela já tinha lavado, relavado, enfim. Mas ela era muito boa, porque a dificuldade é a gente achar uma luva que não queime a mão. Tem umas luvinhas que o pessoal vende por aí em lojinhas baratas, né? Que você vai pegar o negócio lá no forno e queima a mão. Hum, não é legal. Então, estou falando dessa comprinha que eu fiz aqui hoje, gente, que inclusive vem o pegadorzinho aqui, né? Para ajudar. E a luva, eu só tinha a luva, agora eu tenho os dois. Por quê? Era o último da loja nessa cor, não era bem a cor que eu queria, mas vai combinar com as coisas da casa, sim, porque eu tenho aquele meu estilo farmhouse, o xadrez tem tudo a ver. E eu estou falando para vocês que eu comprei na Havan, porque esse daqui eu já testei e não queima a mão, tá? Tem muitas marcas por aí, tem um pessoal também que faz. Eu não tenho nada contra o trabalho artesanal, até porque eu faço trabalho artesanal. Mas você tem que saber o material que você usa aqui por dentro, né? Para você fazer um que não queime a mão da pessoa. E tem muita gente que faz e que é só decorativo. E para mim, isso aqui não é decorativo, tá? Isso aqui é importante. Isso aqui é de uso. Então, eu recomendo essa, sim, mesmo sem ganhar nada, porque ela não queima a mão, tá? Outra coisa que eu vou precisar e que eu não tinha e que eu vou fazer alguns artesanais, obviamente, mas que não estou tendo tempo para fazer agora, por causa dessa correria. Então, eu comprei pelo menos dois, e esses são de silicone, que são aqueles suportes de panela, né? Como é que chama? Descanso de panela. Eu comprei dois de silicone, de cores neutras. Essa cor aqui, na câmera, ela parece um pouco mais azul, eu acho, mas ela é um azul bem fechado, um azul meio acinzentado. Eu não gosto de, né, cor muito chamativa. Por quê? Porque eu vou ter uma mesa de vidro na outra casa, né? A mesa dessa casa aqui também não vai levar. Eu tive que comprar uma mesa. E a mesa lá é de vidro, eu queria muito ter uma. Comprei numa promoção, da mais baratinha que tinha. Vou mostrar para vocês quando chegar. Mas, vou ter a minha mesa. E eu não quero estragar a minha mesa. Então, eu comprei dois aqui, descanso de panela. Porque, de vez em quando, a gente coloca uma panela ou qualquer travessa com comida quente, né? Não queremos causar danos. E, no futuro, a gente faz também algum descanso aqui. Obviamente, bem baratinho, custo baixíssimo. Esse daqui foi quatro e pouco, tá, gente? Quatro, cinco reais cada um. Em casa de produtos de R$1,99, que não custam R$1,99, tá? E lá eu também comprei essa espátula, porque eu quebrei a minha. Eu até vou abrir, que eu não abri ainda. A última minha, eu quebrei fazendo uma massa. Essa daqui não é da mais fortezinha, tá? É da mais baratinha. Mas, ela é muito legal, porque a espátula de silicone, a gente precisa, às vezes, para não riscar algum teflon que a gente tem. E a minha, eu quebrei batendo uma massa de pão. Então, não recomendo usar essas coisas baratinhas em massa de pão, tá? Isso aqui é só para você não riscar a sua panela. Se você quer bater massa de pão, usa uma coisa resistente. Comprei também uma coisa que eu queria. Eu já fiz duas vezes aqui nesse canal, mas dessa vez eu queria comprar. Eu queria diferente, porque o que eu fiz... Até vou deixar um card aqui. Na verdade, como eu fiz duas vezes, eu fiz dois, eu vou deixar dois cards, tá? Vou deixar o card do primeiro. Na sequência, aqui, eu deixo o card do segundo. Eu deixo na descrição também dos dispensers de detergente que eu fiz para pôr na pia. Que são muito parecidos. Eu mudei só a configuração aí, o desenho, enfim. Você pode ver os dois vídeos, mas é a mesma coisa. É, mudei a configuração. Mas eu estou enjoadinha deles. E outra coisa, gente. O que eu fiz, eu pintei esse... Pampi, acho que é assim que chama, né? Não sei, acho que é. Eu pintei tudo da mesma cor no trabalho que eu fiz. E vou falar para vocês a verdade. Fica bacana, fica bonito quando você faz. Mas, por mais que você passe um primer, por mais que você passe uma proteção, um verniz... Como você está aí mexendo com água toda hora, batendo a mão aqui com água e tudo, e eu uso muito, ele vai descascando, ele vai ter um problema com a tinta. Então, eu queria um que não tivesse isso. Aí, estou até tirando aqui o adesivo que vem, né? É um... Deixa eu ver se fica melhor aqui o foco. Acho que não vai ficar melhor. Ele é rosinha mesmo. Foi um dos mais baratos que eu achei. Tem uns mais caros, tem uns acrílicos, assim, que parece vidro. Tem outros de vidro. Enfim, tem várias configurações. Esse aqui tem um lugarzinho para pôr a bucha na pia. E aí, a gente põe o detergente aqui dentro. Eu queria um joguinho. Porque eu queria um dispenser de sabonete para ficar do lado. Porque depois que eu lavo a louça, eu gosto de lavar a mão com um sabonetezinho para não ficar, né? Cheiro de detergente na mão. Apesar de eu usar detergente neutro, eu gosto de ter. Não achei, assim, nada que fosse para fazer um joguinho. Então, muito em breve eu vou fazer, fazer aqui, né? Aqueles DIY que a gente faz. Vou fazer um que não tem nada a ver com esse, mas para fazer um... Para casar com ele. Porque hoje em dia, esse negócio de combinadinho de joguinho também não é uma premissa. A gente faz uma coisa que fique bom, que encaixe. Mas não precisa fazer joguinho, tá? Joguinho é cafona, é antigo. Não precisa ser joguinho. Esse aqui também não é a coisa mais linda do mundo, tá? Foi R$18,00, se eu não me engano. Tem uns que custam R$30,00, R$40,00 e por aí vai. Mas vai atender bastante e eu achei bem bacaninha, tá? Não sei se a câmera dá para mostrar, mas eu achei bem bacaninha. E depois, quando a casa estiver sendo decorada, cômodo por cômodo, parte por parte, a gente vai fazendo aí os vídeos para vocês verem. Vocês vão ver as funções de cada coisa. Está acabando as coisas. As mais legais eu deixei por último. Legais e, enfim, úteis, né? Ah, é uma coisa que eu comprei, gente, é isso aqui. Por quê? Porque aqui onde eu moro é gás encanado. Mas lá na casinha, não, tá? Então eu vou ter que pôr um botijão de gás. Inclusive vou fazer depois, vou fazer mais DIY por aí. Um esconderijo para o botijão, né? Uma caixinha, um móvelzinho disfarçador de botijão, que botijão é feio, né? Eu já fiz capinha de botijão, eu tenho capinha de botijão, mas eu não queria deixar com capinha. Eu quero pôr esse móvel de madeirinha em volta, pôr um vaso em cima, vai ficar mais bacaninha. Mas se você põe o botijão direto no chão, ele, qualquer umidade, ele enferruja o chão, né? Começa a ficar a marca no chão, começa a riscar o chão. Não é o que queremos. Mesmo sendo o botijão do lado de fora da cozinha, que eu vou fazer o encanamento. Isso aqui é o mais baratinho que eu achei. Vamos ver se ele resiste, porque é de plástico, tá? Se eu não me engano, esse aqui eu não me lembro quanto foi que eu paguei. Também foi nessas lojas de produtos de R$1,99. Se eu não me engano, eu paguei R$15, R$14, aproximadamente isso. Eu não marquei o valor, porque já faz uns dias que eu comprei. Mas foi aproximadamente isso, não foi muito caro. Vamos ver se ele aguenta o peso do botijão. Isso aqui também tem uma ideia bacana para você pôr embaixo de cachepô. Você põe um cachepô que encaixa, um vaso que encaixa aqui, para você movimentar o vaso na hora de limpar, para você fazer aí a movimentação do vaso onde você pôs esses vasos mais pesados. Esses suportes de botijão são uma ideia muito bacana, tá? Então, recomendo. E vou fazer o teste. Os dois últimos produtos, gente. Vou abrir aqui com vocês. Inclusive, um eu comprei pela internet. Eu não abri ainda para abrir aqui com vocês. Esse daqui, eu já sei o que é, obviamente. Eu não abri e não colocamos ainda, mas vamos colocar lá. Eu vou testar esse na casa, mas muito provavelmente eu compre outros. Eu só comprei um para começar. Que é o Spot. Como é que devemos chamar isso aqui? É a luz que não precisa de lâmpada, né? Aquele plafom que já é a lâmpada. Como é que chama? Que painel pop sobrepor quadrado. Esse daqui é o 22x22, a medida dele. Mas tem de outras medidas. Tem menor, tem maior, tem redondo, tem oval, tem todo quanto é formato que você quiser. E aí, em vez de você pôr a lâmpada, você vai no lugar do plafom, no lugar daquele suporte do bocal da lâmpada, você vai colocar esse daqui. Então, nós vamos ver esse aqui. Acho que é bacana. Então, foi uma das comprinhas que eu fiz para a casa. A casa vai precisar, porque lá todos os bocais de lâmpada são aqueles bem feinhos, bem basiquinhos para lâmpada básica. Mas agora a gente não pode comprar tudo. Eu comprei um para ver como ele fica. E a gente compra os outros, né? Deixa eu pôr ele na caixinha bonitinho, porque eu sou dessas. Guardo na caixinha. E o último produto que eu comprei, que eu não abri ainda, que eu vou abrir com vocês, não sei nem se está legal, porque eu comprei pela Shopee. Foi a primeira vez que eu comprei pela Shopee. Vocês viram como é que eu estou atrasada, né? Falei para vocês, faz muito tempo que eu não faço compras, que eu não adquiro coisas. A gente está sempre fazendo economia, né? Então, foi a primeira vez que eu comprei na Shopee. Aí eu vou abrir para vocês verem o que é. Que é uma coisa que eu vou precisar e que além de útil vai ser esteticamente bacana, espero. Porque a gente gosta das coisas úteis, mas que também ficam bonitas, né? Funcional e bonitinho. Gente, como é que abre isso? Ó, estou abrindo aqui junto com vocês, mas vou estragar a caixa, porque eu sou dessas que não tem paciência. Ai, Jesus! Gente, olha! Veio até pregador, que bacana! Isso é um varal! Olha só! Veio prendedor. E esse prendedor parece bem forte, ó! Eu paguei quarenta e pouco. Passou de cinquenta reais isso aqui na Shopee com frete e tudo. Veio até os prendedores, ó. Veio um saquinho de prendedores. Deve ter uns dez aqui, tá? E é um varal retrátil. Eu vi desses varais a primeira vez quando eu viajei dez anos atrás para fora do Brasil. Eu nunca tinha visto e eu achei sensacional porque demorou para chegar por aqui. Agora já faz tempo, obviamente. Mas o varal retrátil... Esse aqui é de enrolar, ó, gente. Não é dos mais caros, não. Mas você vai puxar, né? Veio os ganchos aqui para a gente pôr na parede. Pela metragem dele aqui, dá para fazer várias voltas. Aí você vê a metragem que você prefere. Eu não me lembro. Também já faz dias que eu comprei. Eu não me lembro, mas me parece que ele dá uns trinta metros. Então, você vai... Você quer só uma corda, você pendura no primeiro gancho. Você quer mais de uma corda. Aqui os ganchos vão estar na parede, né? Veio os ganchinhos também. Você vai colocar na parede, coloca um gancho do lado do outro. Aí você passa em um... Vai lá do outro lado, que vai ter gancho também. Você vai pôr isso aqui na parede. Por aqui na parede. Aí do lado dele na parede, você coloca um, dois ganchos. Do outro lado da outra parede, você coloca um, dois ganchos. Ou quantos ganchos você quiser. E aí você vai com a corda até lá. Dá a volta. Aí dá para fazer várias voltas. E depois, você recolhe ele. Quando não tiver a roupa pendurada, aí não fica aquele negócio no meio da sua área. Para você dar com a cara. Porque eu sou desastrada. Dou com a cara em tudo que fica pendurado, né? Sou desastrada e sou alta. Às vezes o varal está meio baixo, eu dou com a cara. Ou também fica feio, né? A sua área de serviço, como na minha casa, tudo é pequenininho. Se vocês viram que a casa é pequenininha. A área de serviço vai ser a área de convivência, vai ser a área de lazer, vai ser tudo. Então, o varal retrátil para a gente pôr a roupa e depois para esconder ele, né? Aí só vai ficar esse trequinho lá na parede, assim. A gente põe um vaso pendurado do lado, assim, para dar uma disfarçada, né? Então, foram essas as comprinhas que eu fiz a princípio. Também comprei os móveis que a gente vai colocar lá na casa e vocês vão ver, né? Chegaram alguns só. E aí a gente vai mostrar na hora de montar, como vai ficar. Vou decorar aos poucos os ambientes, porque a gente não teve como comprar tudo. Eu tive que comprar o básico, né? O guarda-roupa ou o armário de, né? Roupeiro, não sei como vocês chamam. Mas tive que comprar primeiro o guarda-roupa, tive que comprar a mesa. Eu comprei também, porque a gente está sem mesa. E já vendi algumas coisas que eu tenho aqui para poder comprar essas outras. Enfim, está procedendo aí a nossa mudança. Essas são as comprinhas que a gente fez. E muito em breve tem mais. As compronas, os móveis, as coisas maiores. Eu vou mostrando aí, conforme a gente for montando os ambientes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma sugestão, se você quiser me enviar alguma coisa, se você quiser perguntar alguma coisa a respeito de mudança, a gente está tendo alguns conhecimentos novos a respeito de financiar a casa pela Caixa Econômica, porque para a gente é novidade, é a primeira vez que eu faço isso. Tem uma série de coisas que a gente precisa aprender, que a gente precisa ver, que a gente precisa analisar. A casa vem montada, mas ela é bem, como é que eu diria? Algumas coisas são de qualidade mais inferior, tá? Eles colocam o básico do básico na casa. Então, se você quer uma casa com um pouco mais de qualidade, você vai estar tendo que arcar com isso. Como a gente não pode fazer isso, a gente está indo com calma, está indo devagar e depois a gente pode ir substituindo coisas, dando uma melhoradinha e tudo mais, que é a nossa intenção. É a vida. E o bom mesmo é poder, né, desfrutar de ter finalmente a possibilidade de ter uma casa própria. Que eu costumo dizer que só vai ser própria quando terminar de pagar o banco. Mas, enfim, é, é nossa. Eu vou poder pintar da cor que eu quero. Vou poder fazer ambientes do jeito que eu quiser. Ai, gente, eu sou feliz. Esse é bom demais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu vou trazer alguns trabalhos, tá? Tem DIY, sim. Está corrido para fazer aqui no meio da bagunça, mas tem DIY. Inclusive com latas. Você gosta de lata, né? Eu também gosto muito de lata. Então, tem DIY com latas. Tem mesinha de área externa que eu vou fazer com mosaico. Ó, já estou dando spoiler. Não devia, não podia. Não vou falar mais. Fica ligado nesse canal. Não perde os próximos vídeos. Se inscreve se você gosta. Deixa joinha aqui embaixo. Comenta o que você achou que eu vou estar te esperando. Já falei demais, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho